Aê, nem se eu tivesse em Paris na revoada do Neymar vai deixar de ouvir essa aqui, porra Do brabo, do brabo, porra Líder de audiência quando o assunto é putaria Tem que respeitar esse cara aí, porra Tudo que elas queriam, porra, elas queriam ouvir isso aí, porra Tá faltando mais emoção no baile, porra, acabou de chegar E querida Sejam bem-vindos ao entupidão do baile do garrafa A boca tá vendendo o Belscria, não para de lucrar Nós só tem fuso, lançamento, a piranha não para de brotar É que nós tá botando pique, é baque, bala aí pra cá E os alemão tá até falido, de tanto nós baquear E o patrão manda avisar que hoje tem baile no morrão E nós vai descer daquele jeito, trajado de goque de pentão É que a tropa tá na mídia, nó passa, ela vem jogando Essa é a tropa do garrafa Os cria tá avançando, quer dar pro garotinho Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro garotinho Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro fará Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro bugue Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro cabeça Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro 2B Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro 2B Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa, quer dar pro CK Que tá de goque rajada, vai passar jogando a tcheca A tropa do garrafa Esse é o MQ do TQ Toma, saca valana Toma, saca valana Toma, saca valana Toma, 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 saca valana Toma, saca valana Toma, saca valana Socando, fudendo, fudendo e dançando Socando, fudendo, fudendo e dançando Socando, 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 dançando Socando, 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 dançando O DJ que lançou essa brincadeira pras menina Aqui no baile de favela começa a putaria Botando a pica, tirando a pica Botando a pica, tirando a pica Me pega de quatro, me pega de lado Me pega pro baixo e me pega pro cima Botando a pica, tirando a pica Botando a pica, tirando a pica Me pega de quatro, me pega de lado Me pega pro baixo e me pega pro cima Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fica, tirando a pica Fica, tirando a pica